Olha só, hoje vem-se o prazo para que um grupo de boxistas deixem o camelódromo de Prudente. Um novo espaço foi oferecido ali embaixo do viaduto Tanel Abude, mas eles dizem que é inviável porque as cabines são muito pequenas. A medida adotada pela Prefeitura para fazer a realocação dos boxistas foi instalar essas cabines debaixo do viaduto Tanel Abude. O prazo vence hoje, mas quem está ali trabalhando afirma não tem como mudar nessas condições. O projeto que eles fizeram, a medida é 2x3, alvenaria. Do tempo que está isso na justiça, já era para estar pronto. Agora eles mudaram, colocaram essas latas aí, essas gaiolas de pombo. E o espaço dessas latas aí é 1,5 por 1,5, não cabe nenhum balcão, não cabe uma geladeira do pessoal da alimentação, lugar insalubre, cheio de cocô de pombo, gato para tudo quanto é lado. Não tem como. A alternativa para deixar os comerciantes no local serve para que as obras de revitalização da Praça da Bandeira avancem. A Prefeitura usou desse esquema para atender em partes uma determinação judicial que pedia a retirada de 32 boxistas do camelódromo, que ficam nessa parte de trás, divisa com a linha férrea. Segundo o Judiciário, eles excedem o máximo permitido de boxes no local, que é de 240. Nas obras, o Poder Público pretende ampliar a área usada pelos comerciantes e modificar a estrutura do lugar, que está bastante precária. O prazo concedido após solicitação do Executivo foi aumentado para 45 dias para esta realocação. Mas agora que venceu, há resistência por parte dos boxistas, que temem ser prejudicados. A gente está num espaço de 4 metros por 4, 16 metros quadrados. E como que vai num espaço de 1,5 por 1,5? Não tem como. Impossível. E outra, provisoriamente... Como provisoriamente? A gente muda para cá e depois vai para onde que fizer o definitivo? Eles não vão fazer. Quem mudar para cá não sai mais. É, a Prefeitura convocou para a gente, falou para a gente que hoje à tarde vai ter uma reunião com boxistas do ramo alimentício para tratar a transferência deles. Bom, para a semana que vem, os demais boxistas afetados pela ordem judicial também serão convocados a se reunirem com a Prefeitura. Caso não exista uma decisão aí por parte dos camelôs, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos vai comunicar à Justiça sobre tudo o que foi feito para tentar convencer os boxistas que atenderam ou não a ordem de retirada.